Bom dia, bom dia Brasil. Começa agora mais um programa com uma boa música no apoio de Maibel e construtora de Porto Belo, Santa Catarina. A construtora que constrói os melhores apartamentos na praia do Perequê. Também com a gente, KS Colchões. A KS é representante dos famosos colchões magnéticos da Eco 7. Música e alegria é aqui. TV Clima Tempo apresenta agora Gilmar Brasil, abrindo o programa de hoje de Blumenau, Santa Catarina, a grande banda Elite. Alô galera, agora é Elite. Vem curtir com a gente essa pegada. Tô indo embora e não tô levando nem saudade. Tchau, adeus até um dia, quem sabe? Pode ficar com minhas coisas de presente. Não quero nada que me lembre de você. Quero conselho, achar outro e tentar me esquecer. Não me procure, mas a gente não tem nada a ver. Tá querendo reclamar? Vai reclamar com ela. Se eu sair de casa, a culpa é toda dela. Ela faz o que não fez e pra você saber. Ela fez e faz amor melhor do que você. Tá querendo reclamar? Vai reclamar com ela. Se eu sair de casa, a culpa é toda dela. Ela faz o que não fez e pra você saber. Ela fez e faz amor melhor do que você. E aí gente, a culpa é toda dela. Vem curtir com a Elite essa pegada. Não quero nada que me lembre de você. Quero conselho, achar outro e tentar me esquecer. Não me procure, mas a gente não tem nada a ver. Tá querendo reclamar? Vai reclamar com ela. Se eu sair de casa, a culpa é toda dela. Ela faz o que não fez e pra você saber. Ela fez e faz amor melhor do que você. Tá querendo reclamar? Vai reclamar com ela. Se eu sair de casa, a culpa é toda dela. Ela faz o que não fez e pra você saber. Ela fez e faz amor melhor do que você. Tá querendo reclamar? Vai reclamar com ela. Se eu sair de casa, a culpa é toda dela. Ela faz o que não fez e pra você saber. Ela fez e faz amor melhor do que você. Tá querendo reclamar? Vai reclamar com ela. Se eu sair de casa, a culpa é toda dela. Ela faz o que não fez e pra você saber. Ela fez e faz amor melhor do que você. Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho, ou supermercado e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, entre em contato conosco, contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha, para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e parquinhos, e diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. Olá, tudo bem? Sou o Leandro da KS Colchões, distribuidor autorizado EcoSat. Estou aqui para falar um pouquinho dos benefícios dos nossos colchões. Você que procura conforto, saúde e bem-estar, nós temos o que você precisa. A EcoSat desenvolveu uma linha de colchões com conforto e ortopedia na medida certa, que são características indispensáveis em um colchão. Fabricados em camadas e com sistema de densidade progressiva, os colchões da EcoSat respeitam a forma anatômica do corpo, confortando as articulações e protegendo ortopedicamente a coluna. A EcoSat é uma empresa certificada pela ISO 9001, SBRTO e Anafic, e toda a nossa linha de colchões é certificada pelo IMETA. Por isso, seguem rigorosos padrões de qualidade, assegurando propriedades como ergonomia e conforto. Entre em contato conosco, agende uma visita e conheça os nossos produtos. Você merece mais qualidade de vida. O litoral catarinense é o mais belo do Brasil. E Porto Belo fica na Costa Esmeralda, entre meia praia e bombinhas. Um lugar maravilhoso, com belas praias, parque aquático, pier, porto dos piratas, marina, ilha de Porto Belo, com museu, restaurantes e trilhas. Venha morar ou investir aqui! A construtora MyBelly está construindo na praia do Perequê os melhores apartamentos, com condições de até 60 vezes direto com a construtora. Já construímos o Valparaíso, Havana House, Le Havre Palace e agora o Mumbai Tower, imponente! Alto padrão, com três suítes e duas garagens, 144 metros privativos e 920 metros de lazer. Adquira logo o seu na divisa com a meia praia, bem pertinho da marina. Venha para Porto Belo você também! Estamos de volta, estamos sim, você está com Gilmar Brasil e a TV Clima Tempo. Todos os domingos neste horário, a partir de novembro das 8 até as 10 da manhã. Gilmar Brasil Imóveis, Música, Feira, Festas de Municípios. Também estamos na TV Rede Família, das 11h30 ao meio-dia, na Parabólica. Vamos trazendo em nosso programa um abraço agora a vocês aí da construtora Mai Belli. A Mai Belli está construindo agora o Mumbai Tower. São 40 apartamentos que vão ficar maravilhosos. Na rótula aí do Perequê, próximo ao Miatan, próximo à Volkswagen, próximo ao Poço, na esquina do Poço, em frente ao tabelionato, o Mumbai Tower. Mais uma obra da Mai Belli Construtora. Vendas em até 60 meses, direto com a construtora. Parabéns, parabéns Maicon, parabéns ao gringo aí pelo sucesso. Chegando mais música em nosso programa. Vamos curtir porque é uma atração show de bola. Tem um caminho pra um lugar legal Que vai levá-lo pra muita emoção Tem muita festa e alegria está no ar, é que delícia, vem pra cá Não perca tempo, vem alta a diversão Grite bem alto, sai fora a solidão Entenda em balo, se sobe, vem pra cá Pra beber e pra dançar Siga meus passos, levante, pule e dance Grite comigo e aumente seu volume Libera geral, com seu astral pra cima Caia na folia, vem entrar no clima Libera geral, fica beijando a boca Entre na magia desta festa louca Tem um caminho pra um lugar legal Que vai levá-lo pra muita emoção Tem muita festa e alegria está no ar, é que delícia, vem pra cá Não perca tempo, vem alta a diversão Grite bem alto, sai fora a solidão Entenda em balo, se sobe, vem pra cá Pra beber e pra dançar Siga meus passos, levante, pule e dance Grite comigo e aumente seu volume Libera geral, com seu astral pra cima Caia na folia, vem entrar no clima Libera geral, fica beijando a boca Entre na magia desta festa louca Libera geral, com seu astral pra cima Caia na folia, vem entrar no clima Libera geral, fica beijando a boca Entre na magia desta festa louca Libera geral, com seu astral pra cima Caia na polia, vem entrar no clima Libera geral, fica feijar na boca Entre na magia desta festa louca Gostou? Você curtiu aí os Montanari? Os Montanari de Blumenau, Santa Catarina Completando no ano que vem 60 anos de carreira Parabéns a esse grupo maravilhoso Os Montanari Vamos trazendo agora o nosso intervalo comercial Já voltamos Olá, tudo bem? Sou o Leandro da KS Colchões Distribuidor autorizado EcoSat Estou aqui pra falar um pouquinho dos benefícios dos nossos colchões Você que procura conforto, saúde e bem-estar Nós temos o que você precisa A EcoSat desenvolveu uma linha de colchões Com conforto e ortopedia na medida certa Que são características indispensáveis em um colchão Fabricados em camadas e com sistema de densidade progressiva Os colchões da EcoSat respeitam a forma anatômica do corpo Confortando as articulações e protegendo ortopedicamente a coluna A EcoSat é uma empresa certificada pela ISO 9001, SBRTO e Anafic E toda a nossa linha de colchões é certificada pelo Inmetro Por isso, seguem rigorosos padrões de qualidade Asegurando propriedades como ergonomia e conforto Entre em contato conosco, agende uma visita e conheça os nossos produtos Você merece mais qualidade de vida Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho Ou supermercado e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras Tapetes pracinha, para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas, como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br Ou nos contate pelo fone 47-3247-0640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés O litoral catarinense é o mais belo do Brasil E Porto Belo fica na Costa Esmeralda Entre meia praia e Bombinhas Um lugar maravilhoso, com belas praias, parque aquático, pier, porto dos piratas, marina, ilha de Porto Belo Com museu, restaurantes e trilhas Venha morar ou investir aqui A construtora MyBelly está construindo na praia do Perequê os melhores apartamentos Com condições de até 60 vezes direto com a construtora Já construímos o Valparaíso, Havana House, Le Havre Palace e agora o Mumbai Tower Imponente Alto padrão, com 3 suítes e 2 garagens 144 metros privativos e 920 metros de lazer Adquira logo o seu na divisa com a meia praia Bem pertinho da marina Venha para Porto Belo você também Estamos de volta, estamos sim ao programa Gilmar Brasil com vocês Todos os finais de semana no oferecimento de KS Colchões do amigo Leandro O Leandro é representante da Eco 7 Colchões Magnéticos Leandro, esse é o cara, receba ele aí Que ele vai mostrar como funciona os famosos colchões da Eco 7 Você com certeza vai dormir bem melhor com o colchão da Eco 7 Vamos em frente, vamos finalizando o programa de hoje O nosso abraço, nosso muito obrigado a todos Fiquem agora com a super banda Céu e Canto Conversando com a solidão Abandonado aqui sozinho Eu já bebi todas que podia Pra finalizar o porre de vinho A noite está gelada As luzes estão apagadas Nem no espelho quero me ver Eu fecho os meus olhos E vejo você Num desespero sem tamanho Que nem dá pra descrever Será que tem como Deus falar Por mim com você Fala pra ela Diz que eu estou no fim Diga pra ela Que ela é tudo pra mim Não sou o Don Juan Mas vou te levar Café na cama pela manhã De acordar com beijos Matar seu desejo Com beijos sabor de avelã Fazer de você A mulher mais feliz do mundo Com você me sinto um anjo Sem você sou um vagabundo Num desespero sem tamanho Que nem dá pra descrever Que nem dá pra descrever Será que tem como Deus falar Por mim com você Fala pra ela Diz que eu estou no fim Diz que eu estou no fim Diz que eu estou no fim Fala pra descrever Que eu estou no fim Diz que eu estou no fim A mulher mais feliz do mundo, com você me sinto um anjo, sem você sou um vagabundo. A mulher mais feliz do mundo, com você me sinto um anjo, sem você sou um vagabundo. A mulher mais feliz do mundo, com você me sinto um anjo, sem você sou um vagabundo. A mulher mais feliz do mundo, com você me sinto um anjo, sem você sou um vagabundo. A mulher mais feliz do mundo, com você me sinto um anjo, sem você sou um vagabundo. O nosso desentendimento se superou, pois não há nada que não se arrume, quando existe amor. Amor vem buscar o presente, que tanto quero te dar, quem sabe isso te faça aceitar a ideia de reconciliar. Anel de brilhante, é o presente que escolhi pra você, é o que toda mulher quer receber, aceite esse presente, você merece ter. Anel de brilhante. Anel de brilhante, com todo carinho te dou, isso mostra o quanto estou, apaixonado por você, meu amor. Anel de brilhante. Anel de brilhante, com todo carinho te dou, isso mostra o quanto estou, apaixonado por você, meu amor. Anel de brilhante. Anel de brilhante. Anel de brilhante. O dia nem bem amanhece Ele faz uma prece agradecendo a Deus Dá uma boa revisada Na carga pesada, motor e pneu No rádio as notícias do dia Uma voz anuncia que vem temporal Principalmente para os motoristas E nesta hora estão pegando a pista De Belém com um destino a Manaus Às vezes pra economizar Algum a mais um gol Ele queima a lata e faz o próprio almoço Essa é a sua vida Telefona pra casa dizendo Que voltar na sexta Mas sempre sai da rota Pra fazer um extra Pois seu caminhão tem prestação vestida Meia noite na Belém Brasília Pensa nas armadilhas Mas tem que tocar Lava o seu rosto E segue o frete Tem que ser entregue Pra não estragar Olha e vê no calendário Que é o aniversário De um filho seu Pro menino ficar mais contente Fala que até já comprou seu presente Que tentou chegar a tempo E não deu Às vezes pra economizar Algum a mais um gol Ele queima a lata e faz o próprio almoço Essa é a sua vida Telefona pra casa dizendo Que voltar na sexta Mas sempre sai da rota Pra fazer um extra Pois seu caminhão tem prestação vestida Às vezes pra economizar Algum a mais um gol Ele queima a lata e faz o próprio almoço Essa é a sua vida Telefona pra casa Dizendo que voltar na sexta Mas sempre sai da rota Pra fazer um extra Pois seu caminhão tem prestação vencida Pois seu caminhão tem prestação vencida Mas sempre sai da rota Tipo é até mais um último Para a metade Que voltar na sexta Mosse Querida Mais passa